No último dia, 17 de setembro, foram convocadas novas eleições em Israel. No Brasil, foi realizada a votação no Consulado de Israel em São Paulo. Após as eleições, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não conseguiu fechar alianças de partidos dentro do prazo. Com isso, se abriu novas eleições. No Brasil, foram realizadas no Consulado de Israel em São Paulo. Alon, por que estão tendo de novo essas eleições? Depois das últimas eleições, Israel não poderia chegar a uma coalição estável, formar um governo. E essa razão, depois, os dias que tinham para formar governo, sem sucesso, o Parlamento Israel e a Knesset foram desolvido. E agora temos novas eleições para escolher, para votar para a nova Knesset, novo parlamento israelí, que pode formar outra coalição, talvez, que será mais estável. E como que é para você receber essa eleição aqui no Consulado pela primeira vez no Brasil? Sim. Para mim é um grande prazer, por essa razão, fizemos um brinde para festejar a democracia israelense. E também uma oportunidade de conhecer todos os representantes diferentes que temos aqui em São Paulo, na região de São Paulo. Temos também hoje eleições em Brasília. Um grande prazer e o consulado é a casa dos israelenses, então ter esses israelenses aqui na casa juntos é um prazer. De acordo com a lei de Israel, os israelenses não podem votar fora do país, exceto representantes oficiais ou de instituições judaicas, sendo 96 pessoas que têm esse direito de votar no Brasil. Lina, como que é você votar aqui hoje? Estou muito feliz de ter esse privilégio para votar, para poder afetar o meu país. É a minha primeira vez, então me faz muito feliz. Eu acho que é muito importante, é muito legal que eu tenha essa oportunidade aqui. Há quanto tempo você está no Brasil? Eu estou aqui no Brasil duas semanas e meia. E como que foi para você vir para cá e agora poder votar de lá? Muito legal, eu estou muito emocionada para fazer isso, isso é algo que é muito importante para mim. Obrigado. Obrigado.